Em junho, o Santander já havia comentado que pretende lançar serviços que envolvem negociação de criptomoedas. Agora o banco quer usar a tecnologia blockchain para transferir a posse de carros usados no Brasil. Fala pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. Se você gosta desse tema finanças e criptomoedas, aproveita aí meu querido, minha querida, para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso vai ajudar bastante e vai dizer aí para o algoritmo do YouTube que o trabalho que a gente faz aqui é de relevância. O primeiro link estará na descrição desse vídeo, é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando aí esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o principal banco global, Santander, continua explorando os benefícios da tecnologia blockchain, com uma filial local implementando a tecnologia blockchain para negociação de veículos e registro de automóveis. O Santander Brasil lançou o teste de uma plataforma de tokenização baseada em blockchain para transferir a propriedade de carros usados no Brasil. A plataforma pretende automatizar a transferência da propriedade do veículo através de contratos inteligentes, ou seja, quando a pessoa que comprar o carro pagar, a propriedade será transmitida automaticamente. A mais recente solução de registro de veículos do Santander é desenvolvida em parceria com a Parfim, a maior provedora de custódia digital e infraestrutura Web3 da América Latina. E de acordo com o cofundador e diretor de tecnologia da Parfim, a plataforma será baseada em uma rede blockchain proprietária desenvolvida a partir da blockchain Ethereum. Mas ao contrário do Ethereum, o blockchain do sistema será autorizado ou privado, o que significa que não será acessível publicamente. A iniciativa faz parte do LIFT, o Laboratório de Inovação do Banco Central, e Jaime Schatake, superintendente do Open Finance do Santander, deu até a entender que a tecnologia pode ser usada em outros casos de uso onde é necessário transferir propriedade. Tem benefícios de conveniência e segurança tanto para o comprador quanto para o vendedor. Você transforma duas transações em uma, observou ele. O cofundador e diretor de tecnologia da Parfim teria apontado que a regulamentação é um dos poucos grandes desafios no caminho para a adoção em massa da tecnologia blockchain, afirmando que A tecnologia está se movendo mais rápido que a regulamentação. O desafio está na regulação. Mas o Brasil está à frente nesse sentido e as autoridades são ousadas, então podemos ter isso mais cedo do que imaginávamos. O Banco Global Santander também vem experimentando ativamente a tecnologia blockchain, trabalhando em conjunto na infraestrutura de tokenização para commodities agrícolas e emitindo títulos baseados em blockchain. O banco também é conhecido por sua estreita colaboração com a grande empresa de criptomoedas Ripple. Embora ainda não tenha lançado a sua tokenizadora como o Itaú e o BTG fizeram, o Santander mostra que não está deixando a tecnologia blockchain de lado. E é isso pessoal, vamos ver o que mais esses caras têm aí reservado para o mercado. E você, comenta para a gente o que você achou dessa iniciativa, se você acha que ela vai ser positiva, se não, comenta aí que eu quero saber. Muito obrigada por terem assistido, deixe seu like nesse vídeo e até mais!